Já comuniquei o senhor presidente André do Pado sobre a violência que acabei de sofrer saindo do meu gabinete de um senhor que teve a capacidade de me seguir falando mal do meu cabelo, falando que era horroroso, que eu tinha que tirar, que era feia só que nesse momento eu achei até por um instante como ele começou a deferir a sua violência inclusive lembrando que racismo é crime nesse país e ele vai ser sim procurado pelos meus advogados e ele vai responder juridicamente sobre o que ele fez uma violência, porque na hora que eu olho para trás ele vem vindo gritando e eu achei que era uma loucura, eu cheguei até achar que jamais aqui dentro desta casa nós iríamos tolerar racistas, fascistas e foi isso que aconteceu aqui eu saindo do gabinete não vamos tolerar, não vamos baixar a guarda, porque enquanto isso várias mulheres continuam morrendo vários jovens que andam pela rua e que o tempo inteiro o seu cabelo é chamado de coméia, de formigueiro toda hora nós temos que falar, ouvir que o nosso cabelo é feio chega de violência racista, chega de racistas, inclusive ocupando aqui a Assembleia Legislativa aonde que esse senhor entrou? Ele entrou no gabinete do deputado Atila Comussi eu quero muito deputado que você pesquise, é o senhor, está aqui a imagem na câmera eu quero muito que você pesquise sobre ele, porque eu vou fazer a denúncia e ele vai ter que responder judicialmente sobre o que ele fez agora, ele não me atingiu somente ele atingiu toda a história de um país que historicamente foi violentado nós mulheres negras historicamente fomos violentadas é só olhar para essa casa, são só cinco mulheres negras ocupando e fazendo a fronte necessário estamos falando da guerra, da guerra do Iraque com os palestinos e é necessário que essa casa se solidarize todos os dias morre preto e pobre todos os dias mulheres negras morrem assassinadas nesse país todos os dias nós sofremos violência é necessário que essa casa dê a resposta é necessário que a gente avance na política antirracista aqui nesse espaço legislativo e também na sociedade muito obrigada senhor presidente nem um passo atrás, nem um passo atrás com o deputado Atila, a gente acha que ele foi se esconder no gabinete do deputado que se colocou à disposição para nos ajudar a identificar está inclusive falando com a assessoria só para dizer que a gente acha que a pessoa foi se esconder no gabinete do deputado Atila quando filmado mas a gente precisa da ajuda da identificação do agressor então se a PM puder identificá-lo, ele ainda está pela casa foi 15 minutos pela ordem, senhor presidente eu vou passar diante da denúncia da deputada Ediane Maria sou justa doutora Margarete, nossa delegada juntamente com o coronel Tofanelli da Polícia Militar que possa fazer o boletim de ocorrência para apurar mesmo porque dentro dessa casa aqui nós temos uma cartilha comportamental que tem regras, comportamentos que estão descritos aqui hoje que foi elaborada por todas as deputadas desta casa e com certeza vai ser averiguado e encaminhado para o devido levantamento do ocorrido para as devidas providências com certeza esse fato ocorrido a deputada Ediane Maria presidente para a deputada Betção para trazer também a solidariedade como parlamentar, como mulher a deputada Ediane na nossa bancada do Partido dos Trabalhadores agora eu queria fazer um pedido uma solicitação deputada Ediane tem algumas imagens e eu acho que seria interessante que ela que a vossa excelência permitisse que ela pudesse dar para o serviço de som e imagem para que pudesse passar aqui no nosso painel a imagem que ela gravou da pessoa por favor seu presidente deputada Bet já está tomada a providência a polícia militar já estão atrás já tem a imagem e já está vendo as imagens da entrada temos tudo cadastrado e nós vamos com certeza apurar esse caso a gente vai aceitar jamais isso nós acabamos de aprovar está aqui a nossa cartilha comportamental desta casa tem regras para serem seguidas nessa casa e uma delas é com relação ao combate a qualquer tipo de discriminação com relação ao racismo então nem pensar então nós vamos apurar e quem fez isso vai pagar pelos seus atos com certeza pela ordem seu presidente pela ordem deputada Edna Macedo que tem dois minutos vossa excelência não é só para me solidarizar com a deputada Ediane e não é justo não é correto não é só por ela ser deputada por ser uma mulher então também como mulher eu quero estar apoiando a deputada aqui nesse plenário obrigada pela ordem presidente em votação as senhoras e senhores deputados estiverem de acordo permanecem como se encontram aprovado o requerimento do novo deputado Carlos César pela ordem deputado Carlos César senhor presidente primeiro para agradecer a votação dos deputados e segundo para me solidarizar a deputada Ediane Maria que merece todo o respeito que tem uma história linda de vida que lutou para chegar até essa casa e que merece ser respeitada e manifesto aqui toda a minha solidariedade e o meu sentimento por tudo que ela possa ter sido sofrido e me soma ela nessa dor e na sua indignação porque ninguém merece ser desrespeitado seja quem for seja qualquer pessoa desta casa sobretudo uma pessoa que tem uma história linda como a dela apenas isso senhor presidente obrigado a todos e aí e aí